Já chegámos a Cantanhedo e o moço foi inscrever-se e deixou-me a fazer de babysitter. Ninguém merece. Alguém me consegue ajudar aqui a abrir o vídeo? Vou tentar, mas isto está difícil. O que eu consigo agora, Odina, uma borbolha? Está difícil, não dá? Odino, ai Jesus! Olha, deixa lá, ele se calhar está com alguma cena de segurança, tenho de lhe perguntar. Por acaso, eu atrativo e gostei deste almoço. Não, obrigadíssimo. Estava a ver que era eu que estava sempre sem almoço. Apá, eu acho que ele não tem nenhuma patinha de segurança. Olha, depois de dois a fazer força. Obrigada. 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 E então, estás pronto? Sempre. Quatro meses de ressaca, as competições. Sim, ninguém te atura, eu sei. Mas pronto. O ano passado tentámos vir, não deu. O furacão Leslie não nos permitiu. Como se costuma dizer, este ano vamos vingar. Então e tu, estás pronto? Acho que não. Acho que sei que sim que estás. Não sei. Tem ali uns troncos e os pneus meios manhosos. Então tu não usares fazer isso, não mais assim fães treinar isso. Vai trabalhar. É sem pressão. É sem pressão. E aqui também é. Vais ganhar alguma coisa? Não. Então, é sem pressão na mesma. Mas para divertir. Não, por cima eu e tu vamos nos picar a corrida toda. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. O que é isso? 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E no Xtreme Teste não fiquei sem resulina. Sobre o percurso. Vamos lá. Bem, é um circuito completamente diferente do que estou habituado a fazer. Muito... muito serpentiante. Cheio de curvas apertadas e raízes. Mata serrada. As únicas sugestões que eu daria para melhorar este percurso, mas também sou eu, não vale do que vale, é tornar o circuito um bocadinho mais rolante talvez e sinalizar um bocadinho melhor. São as únicas duas coisas que faltam a isto para ser uma prova de referência. Porque, no geral, a Xtreme Teste está divertida, a Enduro Teste é comprida, até mais não, mas é muito porreiro. E quem quer saber o que é que é o Enduro a sério, é uma excelente oportunidade para descobrir. Até à próxima. E agora é o melhor peito. Tem que me calo. Comer. Ah. Para que ficaste? Sétimo. Ok? Désimo. Demasiados. Acontece. Mais uma aprendizagem. E esse magoou é o mais importante. Agora quero te ver no Ardenduro. Pelo aís, pelo aís. Ah, foi daí. E aí inverte-se a história. Vamos comer agora o carro. Parmás, des. Parmás, des.